Pessoal, esse é um vídeo que eu não gostaria de estar gravando e não gostaria porque acho que a gente tem pautas muito maiores e muito mais importantes pra tratar e pra focar o nosso trabalho do que picuinhas internas com gente que tem alguma divergência com a gente, mas que no principal concorda e tá junto com a gente no enfrentamento ao bolsonarismo. Mas chegou num ponto da gente apanhar durante tanto tempo, injustamente, que eu precisei e preciso gravar esse vídeo. Eu não costumo assistir os vídeos do Nando Moura, eu sei que tem muita gente no meu canal que assiste, né, que inclusive manda lá o meu presidente lá, casteta lá, vivem mandando ali nos comentários. Eu sei que é o pessoal que, muita gente que assiste aí, que acompanha o meu canal, o MBL, assiste o Nando Moura também. Acho que muito por causa da interação dele com o Arthur, eu sei que o Arthur assiste bastante, né, os vídeos do Nando e tal, já fizeram vídeo juntos, debate. Eu geralmente uso o YouTube pra ver vídeo de TV Câmara, Senado, de anime, de jogo, ou algum vídeo de algum teórico comunista que eu vou usar como base pra rebater aquele argumento num vídeo meu, né. Então não costumo acompanhar nenhum youtuber específico, não só o Nando, mas os outros também. Mas, é óbvio que a verdade, que eu preciso reconhecer, que é um baita de um comunicador, que é um cara hoje muito importante na defesa aí de uma direita independente, né, e que ali, desde a indicação do ar, salvo engano, né, é um cara que tem feito críticas e se mostrado independente, se mostrado ter um pensamento livre, né, nem é um imbecil que segue cegamente o Bolsonaro e nem é um cara que, né, conhece as barbaridades do Bolsonaro, mas não fala nada por oportunismo, né, como você tem gente aí no, no, deputados do, bolsonaristas aí do PSL que tem dessas duas espécies, o cara que realmente acredita, o acólito, o fanático e aquele que é o pilantra, né, que é aquele que não tem convicção nenhuma, mas tá indo na onda achando que vai se dar bem com isso e muitas vezes até se dando bem sim. Mas por que que eu tô fazendo todo esse preâmbulo, toda essa introdução? Porque, é, já é, sei lá, décima, décima quinta vez aí que o Nando Moura não diverge da gente, mas nos ataca, né, e ataca com mentira. E eu vou colocar aqui, e eu tô propondo nesse vídeo um diálogo com você, Nando, justamente porque eu não vejo nenhuma necessidade desse atrito, dessa briga acontecer, eu pessoalmente tenho absolutamente nada contra você, não tenho, a favor de você, tenho muito mais coisas, né, desse pensamento independente, de você ter uma voz importante e ouvida na direita independente anti-Bolsonaro, é, então eu não vejo razão pra que fique esse tipo de ataque, discordância e deixar muito claro que existe divergência, divisão de mundo, de postura, beleza, o problema é mentira. Isso realmente eu acho que é, 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 não tem razão pra continuar. E por que que eu tô falando isso? É, o Nando Moura disse aí no seu vídeo, né, em que ele comenta o meu discurso, agradeço os elogios que ele fez ao discurso, que, né, não gosta da MBL, que a MBL é um lixo, né, que é um bando de vagabundo e oportunista, e que na carreata contra o Bolsonaro, que a gente convocou e organizou, a gente não teria divulgado porque esse seria o nosso estilo, né, a gente é oportunista, que quando o movimento tá pequeno a gente fica quieto, não quer aparecer, e quando fica grande a gente quer falar que todo mundo que foi pra rua foi por causa da gente. É, se o Nando tivesse lido o livro que eu escrevi junto com o Renan, ou visto o nosso documentário, ele teria visto lá com muita clareza que a gente sempre deixou muito claro que as milhões de pessoas que foram às ruas contra o PT foram contra o PT, não foram a favor da MBL, não são militantes da MBL, são pessoas comuns, que a gente, convocando e organizando essas manifestações, junto com outros movimentos na época, principalmente o Vem Pra Rua e o Revoltados Online, o Revoltados a gente tinha mais briga, né, com o Marcelo, e que o Vem Pra Rua a gente se dava bem, se dá bem até hoje, mas enfim, a gente organizava, convocava as manifestações, trabalhava pra que elas acontecessem, trabalhava pra que elas fossem grandes, mas no final das contas, quem decidia se ia pra rua ou se não ia, é a população, pessoas comuns. Diferente de CUT, UNE, MST, que mobiliza militantes, que mobiliza gente que profissionalmente vive daquele movimento, o MBL não tem uma massa de militantes que profissionalmente vivem no movimento, e que aí, quando a gente quer chamar uma manifestação, pá, a gente consegue fazer igual esses sindicatos conseguem. É sempre gente, e a gente sempre deixou isso muito claro, que a gente não tinha um botão, né, acho que o Arthur falava muito isso, de apertar e aparecer um milhão de pessoas na polícia, porque muitas vezes as pessoas falavam, ah, e o MBL não vai chamar uma manifestação, não vai pra rua, não sei o quê, é como se fosse a gente que fizesse a rua lotar, a gente organiza, a gente convoca, a gente divulga, mas no final das contas, quem decide se vai ou se não vai é a população, e quando a gente sente que não vai ter aderência da população, não vai ter adesão, aderência, não adesão, a gente não chama, né, justamente pra não jogar contra a nossa própria causa, pra não demonstrar fraqueza pra nossa própria causa. Agora, do impeachment da Dilma, desde o início a gente fez questão de organizar, de fazer vaquinha, de pagar pra trabalhar ali durante 3, 4 anos pra manter o movimento, pra ter um escritório, pra organizar as manifestações, fazer vaquinha pra caminhão de som, pra divulgar, pra impulsionar a publicação, pra produzir conteúdo, pra colar cartaz o dia todo de madrugada, pra ir no metrô com o megafone, divulgar a manifestação. No início, quando as manifestações tinham ali, a nossa primeira tinha 5 mil pessoas, desde o começo a gente foi passo por passo, pequeno, e sempre tendo muito orgulho de convocar e de organizar os atos, como nós organizamos e convocamos. Isso é uma coisa que ninguém tira da gente. Tô dizendo que, como fica muito claro no livro, no documentário, que a gente é responsável por levar as pessoas, mas nós organizamos, convocamos e lutamos pra divulgar, e temos muito orgulho disso, desse trabalho. Que nós fizemos também na carreata contra o Bolsonaro. Você fala, ah, o Arthur, por exemplo, não sei o que, não ficou usando o canal todo dia, toda semana, pra convocar pra carreata. Organização, ainda mais numa carreata, envolve muito mais do que gravar 10 minutos de vídeo na internet. Você me desculpa, Nando, mas não faz o menor sentido essa sua crítica. E você ainda entra em contradição com o seu próprio argumento, quando você diz, olha, o MBL não quer aparecer quando tá pequeno. Um, dois minutos depois você fala, é, eu tava lá, e eu vi que o pessoal do MBL tava lá espalhando material, o MBL, não sei o que, olha ali o material que o MBL tava espalhando. Então, peraí, a gente não quer aparecer, ou a gente tava espalhando material pra aparecer, e pra mostrar que nós estávamos lá, organizando um ato contra o Bolsonaro, e tínhamos e temos orgulho disso, por manter a nossa coerência, por manter o nosso posicionamento independente. Então, não teve nada organizado, a carreata é muito além de fazer um vídeo como nós fizemos, eu fiz, o Holiday fez, o Arthur fez, o Rubinho fez, o Renan fez, todas as lideranças da MBL fizeram. Vai muito além disso, a gente fez lista de WhatsApp com quem iria, com cada carro, pra garantir que ia ter um número mínimo, e que o resto, né, de adesão popular, já fosse pra engrossar o caldo, a definição de rota, reunião com a polícia militar, divulgação do impulsionamento de Facebook, divulgação de rua mesmo, organização e reunião que vem pra rua, pra saber estratégia de comunicação, pra alinhar a pauta, saber exatamente como a gente batia, onde a gente batia, em quem a gente batia, qual era o momento de pressão, e que ponto de pressão a gente deveria apertar naquele momento. A organização de uma manifestação é muito além do que fazer um vídeo, que tem a sua importância, óbvio, eu faço vídeos praticamente todos os dias, sobre a minha atividade parlamentar, sobre o MBL, sobre o cenário político, de uma maneira geral, mas resumir a organização de uma manifestação em um vídeo, isso realmente não tem sentido nenhum. Mais um ponto importante. Pelo que eu me lembre, os atritos que o MBL tem com você, Nando, começaram justamente porque, quando nós rompemos com o Bolsonaro de vez, que a gente sempre teve um posicionamento crítico, só puxar entrevistas aí, ou mesmo a minha entrevista pro Rica Perrone em 2018, que eu dizia que preferia o Alckmin ao Bolsonaro, ou então, mesmo no segundo turno, quando a gente foi lá na casa do Bolsonaro a pedido dele, que a gente dizia que ia defender o voto útil, que não seríamos governistas, nunca fomos governistas, nunca me declarei como base do governo, nem eu, nem vários colegas do Partido Novo, da Cidadania, outros deputados liberais aqui. Agora, pra romper e efetivamente, ver o bolsonarismo como um negócio stalinista, que quer ter hegemonia na direita, como o Lula buscou destruir todas as outras lideranças de esquerda, pra ter hegemonia na esquerda, a gente começou ali desde o dia 26 de maio, que você discorda do nosso posicionamento na época até hoje, e eu acho absolutamente legítimo que você discorde. Inclusive, vou apontar as minhas razões, pelas quais eu pessoalmente discordo de você, que você acha que as manifestações foram legítimas, e que foi graças a ela que a reforma da Previdência foi aprovada. Primeiro que, estando aqui, eu deixo muito claro pra você, a manifestação mais atrapalhou a reforma da Previdência do que ajudou, porque o tom da manifestação foi anti-Congresso e foi anti-Supremo. E isso fez com que os deputados do Centrão, com o qual o Bolsonaro tá abraçado agora, cobrassem mais caro, mais emendas parlamentares, pra votar uma reforma que o próprio Bolsonaro... Tanto a manifestação... Ó, vamos lembrar das três pautas da manifestação. Era Coáfico, Moro, reforma da Previdência e pacote anti-crime. Tanto nós estávamos certos em dizer que na prática era uma manifestação pra dar mais poder pro Bolsonaro e ir contra o Supremo e contra o Congresso Nacional, enquanto instituições... Bolsonaro, a gente tá aqui na Paulista, 26 de maio, e o pessoal da Paulista tem um recado pra você. Bolsonaro é um cidadão! Lula é um cidadão! Vitor! 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 Que quando o Bolsonaro extinguiu o COAF via medida provisória, a galera que foi se manifestar não falou nada. Quando o Bolsonaro desidratou a reforma da Previdência, tirando os servidores, alguns servidores públicos federais, o pessoal que se manifestou não falou nada. Quando o Bolsonaro, em vez de aprovar o pacote anti-crime, aprovou o juiz de garantias do Marcelo Freixo, esse pessoal também não falou nada. A mesma galera que organizou e que foi na manifestação, dia 26 de maio, quando a gente rompeu com o bolsonarismo de vez, foi o pessoal que não falou absolutamente nada quando as próprias pautas das manifestações foram violadas pelo Bolsonaro. Ou seja, era uma manifestação bolsonarista pura e simples, adesista pura e simples, e não contribuiu em nada pra aprovação aqui dentro da Câmara dos Deputados da reforma previdenciária. Então a gente começou os atritos com você quando você ainda defendia o Bolsonaro, levava lá o Jair lá pro seu canal, o Eduardo lá pro seu canal, e atacava a gente com base na defesa do Bolsonaro. Enquanto nós antes, no ápice de popularidade do Bolsonaro, estávamos lá sangrando com derrete MBL, vai sumir, nunca mais vai ganhar eleição, não sei o que, não sei o que lá, ninguém mais vai dar importância, e não param de falar da gente até hoje. Os mesmos que disser a gente absolutamente irrelevante, é engraçado como a gente é irrelevante ao ponto deles ficarem todos os dias soltando matéria, colocando blog pra atacar, colocando deputado aqui também pra fazer discurso na tribuna, pra barrar projeto meu, pra borrar emenda minha, a gente é irrelevante, mas é engraçado como eles se ocupam mais o tempo batendo na gente do que batendo no PT, no PSOL, no PCdoB, nas esquerdas que eles diziam combater, mas que na prática sabem que é importante pra se retroalimentar. Eu vejo aqui o Bolsonaro se reunindo com a Glaze, eu vejo aqui o Major Vitor Hugo conversando com o líder do PT, com o NUVR, eu vi esse teatro que eles fazem, eles sabem que eles se retroalimentam que o PT é bom pro Bolsonaro, o Bolsonaro é bom pro PT, e eu já sabia na época, eu já falava isso na época, e era uma época em que você nos atacava pela gente ter um posicionamento crítico em relação ao Bolsonaro. E a gente também já chamou várias vezes, tanto em vídeo publicamente como por meio de interlocutores, amigos comuns que a gente tem, você pra conversar, Nando. Pessoalmente, pra você questionar, olhar olho no olho, falar, pô, e aí, isso que eu acho que vocês fizeram de errado, tal, 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 como é que foi, não sei o quê, e aí, meu, pra gente prestar contas pra você, conversar com você, você perguntar o que você bem entender, né, pra você conhecer o MBL, de verdade, fisicamente, ir lá, tal, falar comigo, falar com o Renan, falar com o Arthur e tal, sem precisar estar gravado num debate, né, como você sempre fez com o Arthur, salvo engano. E sem conversar, sem falar com a gente, você mesmo quando vai fazer um elogio, precisa falar necessariamente que a gente é oportunista, que a gente pegou o antibolsonarismo ali, se o antibolsonarismo fosse uma ação na Bolsa, a gente comprou o antibolsonarismo bem embaixo, quando ninguém tava comprando, e vamos segurar essa ação até o final. Nos acusar de querer se omitir quanto o movimento tá pequeno, pra depois aparecer como liderança do movimento tá grande, a gente só se projeta, enquanto lideranças de movimento político, ou de antigoverno, quando essa liderança é orgânica, reconhecida pelas pessoas que aderem ao movimento. Se não, não tem reconhecimento. Se não, eu simplesmente chego lá do nada, falo, ué, e aí, quem tá louco? Tá aqui, você não ajudou a organizar nada, você não ajudou a fazer nada? Como nós já fizemos e já falamos várias vezes pra vários pseudo-organizadores de movimento, que eram passos no Facebook, a gente falava, vamos, irmãozinho, o que que é isso? Você quer subir no caminhão do som? Você não ajudou nada a pagar? Você não ajudou a convocar a manifestação? Quando a gente chamou uma reunião com a polícia militar, se não apareceu, nos confundir com esse tipo de gente, não dá, não. Discordar, bater, tirar sarro da nossa cara, a gente mesmo tira sarro da nossa cara, a gente não se leva a sério. Como a gente não acha que as pessoas devem se levar, se ficar dizendo, oh, que se levam a sério, como os bolsonaristas se levam, estamos aqui, como a última barreira do ocidente, da pata, se lascar, meu irmão, caída, né, militando aí com o notebook de um lado e com a verba do centrão do outro e achando que tá aí defendendo o ocidente, o ocidente cagou pra você ainda, o ocidente tá pouco, por os três pilares da civilização ocidental, tão pouco se lixando pra existência dos bolsonaristas, assim como estão pra nós. Mas enfim, só pra dizer que não tem pra que disso. Quer bater, quer atirar sarro, óbvio que você é mais do que competente pra fazer isso, tem o tamanho que tem, a relevância que tem, a audiência que tem, porque é bom nisso e você sabe disso. Agora, atacar com mentira não tem porquê. Não conversar também enquanto a gente tem um inimigo maior em comum, também não tem porquê. Na época do impeachment a gente conversou até com o Roberto Freire, que é um comunista, mas que deu o voto pro impeachment. Com gente do PSB, que era socialista, mas que deu o voto pro impeachment. Aí agora do Bolsonaro, a gente que tá no mesmo espectro político, você sempre precisa fazer um disclaimer, né? Falar, olha, eu tenho um nojinho deles aqui, mas até aqui até que eles acertaram. Pra quê? Eu não vejo necessidade. E eu acho que a gente poderia muito bem conversar e ser parceiro, não quero, não vou ser seu amigo, a gente vai ficar dando churrasco, tocando um instrumento junto, sei lá, o que quer que seja, não, porque eu prefiro ficar sozinho, isolado no quarto, vendo anime, jogando de alguém. Mas, pelo menos parceiro político, num momento que a gente tem um objetivo muito maior, eu acho que é o mínimo que se deve fazer. É isso. Um abraço. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua